A área total de um cubo é igual à soma das áreas dos seus seis lados. Vamos visualizar isto. Gosto de visualizar estas coisas. Este é o cubo. Este é o cubo e conseguimos ver três lados. Três dos lados estão virados para nós, mas se fosse transparente, veríamos que, na verdade, um cubo tem seis lados. Tem um, dois, três à frente e depois um, esta é a base, este é o que está atrás e este também está atrás. Portanto, o cubo tem seis faces. Por isso, acredite no que o enunciado diz. A área total de um cubo cuja aresta mede x. Se isto for x, isto também for x e isto também for x, é dada pela expressão 6x². Também faz sentido. A área de cada lado é igual a x vezes x, que é x², e tem seis lados. Por isso, será 6x². A Joana tem dois recipientes cúbicos que quer pintar. As arestas de um dos cubos têm comprimento 2. Então, aqui temos um cubo. Vou desenhar o melhor consigo. As arestas deste cubo têm comprimento 2. São essas as suas dimensões. As arestas do outro cubo têm comprimento 1,5. O outro cubo será um pouco menor. As arestas têm um comprimento de 1,5. É 1,5 por 1,5 por 1,5. Que superfície terá de pintar a Joana ao todo? Sabemos que a área da superfície total de um cubo é 6x², em que x corresponde às dimensões do cubo. Então, a área da superfície total deste cubo será 6... Deixem-me usar a cor do cubo para fazer isto. Será 6 vezes x, sendo que x corresponde às dimensões do cubo. No caso do cubo, as dimensões são todas iguais. O comprimento, a largura e a profundidade são iguais. Então, no caso deste cubo, a área da superfície vai ser 6 vezes 2². Vai ser 6 vezes 2². E a área da superfície deste cubo vai ser... Vai ser 6 vezes 1,5². 1,5². Para calcularmos a área total que a Joana terá de pintar, temos de adicionar as áreas dos dois cubos. Então, vamos adicionar estas duas expressões. Bom, se quisermos calcular a primeira, é 6 vezes 4, que é 24. E esta aqui é um pouco mais complicada. Vejamos. 15 vezes 15 é 225. Então, 1,5 vezes 1,5 é 2,25. Então, isto é 1,5², que é 2,25. E 2,25 vezes 6. Deixem-me fazer aqui a multiplicação. 2,25 vezes 6. Vejamos. 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. 6 vezes 2 é 12. Mais 1, 13. Temos dois números à direita da vírula. Portanto, dá 13,5. Então, é 13,5. Se adicionarmos estas duas parcelas, isto será igual à área da superfície total que ela terá de pintar. E é 37,5. Não sabemos as unidades, mas é qualquer coisa ao quadrado. 37,5 é a área total. Unidades quadradas. Seja qual for a unidade. ые. A CIDADE NO BRASIL